Olá você meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui novamente para apresentar para você em primeira mão essa fantástica casa de 3 quartos e senos suíte, 88 metros de área construída aqui no setor Veiga Jardim em Aparecida de Goiânia e para você que não é inscrito no nosso canal, aproveita, inscreva no nosso canal ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e fica comigo até o final desse vídeo que você vai gostar muito desse molde pessoal olha o tamanho dessa frente, você tem um pergolado fantástico aqui na frente que dá para colocar em uma área de gourmet fantástica a casa pessoal está bem na rua da linha do ônibus está ao lado de menos de 30 passos de um comércio, de uma mercearia adentrando aqui nós temos duas vagas, uma coberta e outra descoberta aqui na sala pessoal, olha que sala fantástica casa toda no porcelanato polido, janelas de blindex janelas amplas, bem claras, bem luminosidade entrando na casa você olha aqui, não precisa nem de lâmpada durante o dia uma sala num tamanho excelente, aqui ó, a nossa direita, a nossa esquerda nós temos o corretor de acesso, a parte íntima do imóvel onde nós temos aqui a nossa direita, o primeiro quarto com ótimas dimensões, tamanho muito bom, janela aqui também muito bem clara olhando aqui você tem essa visão fantástica da sala temos aqui o segundo quarto, temos uma bola aqui, você pode estar brincando jogando futebol no final de tarde brincadeira pessoal, nós temos aqui o segundo quarto aqui nós temos o banheiro social e aqui pessoal, o forno aqui a frente nós temos aqui ó, olha que tamanho de suíte pessoal, onde você vai colocar a cama aqui na frente e nesse canto de cá, você vai fazer o closet pessoal então um quarto aqui do tamanho excelente, que dá pra você colocar uma cama queen, uma super king e ali naquele canto ali, você vai fazer os armários em L aqui nesse canto pessoal, nós temos aqui o banheiro do casal repetindo pessoal, fica comigo até o final do vídeo pra você ver chegando aqui no fundo pessoal, nós temos, olha olha que visão da sala, nós temos aqui no fundo uma cozinha padrão com armários cozinha do tamanho excelente dá ainda pra fazer uma torre quente naquele canto ali, temos a área de serviço coberta, então recapitulando pessoal 3 quartos sendo suíte 88 metros de área construída aqui no setor Veiga Jardim você ficou interessado? WhatsApp 4101-2277 curta nossa página no Youtube, não se esqueça de inscrever nosso canal clicando aqui embaixo, porque eu pessoal quero ver você de casa nova Tchau